Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Jr., fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E se você quer contribuir aí com um café expresso por mês, já ajuda muito na produção deste canal. Seja membro aqui do canal ou junte-se aos apoiadores lá no Apoia-se. Todo apoio ajuda muito este canal, porque este canal sem café eu não sairia falando aqui, falando, falando, falando. Café já ajuda muito. E também ter os meios financeiros para separar o tempo de pesquisar roteiro, escrever, tratar foto e tudo mais. O apoio é muito importante. Os apoiadores, tanto membros do canal quanto do Apoia-se, têm acesso aos grupos de apoiadores e alunos no WhatsApp e no Telegram, onde a gente troca ideia sobre muitos assuntos fotográficos. Você também pode se tornar aluno comprando um dos meus cursos. Introdução ao Flash dedicado, composição em fotografia, fotometria, técnicas de tratamento de preto e branco no Photoshop e no Lightroom. Os quatro cursos que estão atualmente disponíveis para início imediato, não é formação de turma. São cursos gravados, já prontos para você. Comprou, acessa, já começa as aulas. Estão lá no meu site, o link está aparecendo aqui embaixo. É só chegar lá no vernalha.com.br na seção cursos e você tem acesso à informação toda. Compre os cursos. Como eu costumo dizer sempre, estude para ser melhor na fotografia. Porque quando a gente simplesmente compra uma nova câmera, além da gente gastar muito dinheiro, a gente não se torna melhor fotógrafo ou melhor fotógrafa. A gente só se torna proprietário de uma câmera melhor. Mas se a gente não muda, não adianta. É o estudo que vai fazer com que a gente mude e melhore as nossas habilidades. Deixa eu fechar aqui o meu site e deixar o Photoshop aqui, porque a gente vai conversar hoje sobre fotografias que ficam esquecidas no nosso HD do computador, esquecidas no nosso smartphone, esquecidas nos nossos backups. Enfim, aquela foto que é boa, que é interessante ou que poderia ser boa e interessante se a gente pegasse e desse um tratamento nela. Enfim, uma foto que por variadas razões nunca chegou nas suas redes sociais, nunca chegou numa impressão, nunca chegou nos seus possíveis clientes se você atua profissionalmente com a fotografia, nunca chegou nos seus amigos e familiares se o objetivo são as redes sociais e a fotografia como um hobby, como uma memória dos nossos dias, dos nossos momentos e assim por diante. Neste sentido, vem o título deste vídeo que é Todos nós temos um pouco de Vivian Maier. Sim, acumuladores de imagem. Nós somos. O que acontece, para quem não viu o vídeo sobre a Vivian Maier, dá aquela pausa agora neste vídeo aqui e dá a chegada no vídeo em que eu conto toda a história da Vivian Maier, de como ela compulsivamente fotografou ao longo de uma vida inteira sem dividir esta visão com ninguém, não quis mostrar as fotos, não quis. Teve gente que conhecia ela que ficou surpreso, que depois de saber que ela tinha um acervo imenso de fotografias, enfim, dá uma chegada lá no vídeo, porque a Vivian Maier fotografou e acumulou compulsivamente imagens e não compartilhou com ninguém. Em tempos pré-internet, compartilhar era imprimir essas fotos, mostrar para os amigos, mandar para um concurso fotográfico, para uma revista de fotógrafos e assim por diante, participar de um fotoclube. Seja como for, ela não fez isso e nós também somos assim. Porque eu acho que tem um monte, eu não estou fazendo aqui uma aposta vazia, eu tenho certeza que absolutamente todo mundo que está vendo esse vídeo agora tem fotos que clicou e ainda não tratou. Certeza. Fotos profissionais de algum evento que você deixou de lado, não tratou, entregou já para o cliente o evento, até o trabalho já acabou. E tem fotos que de repente, se você desse uma segunda olhada, você percebia que ela tinha valor e ela nem chegou lá. Tem fotos daquela viagem incrível que você fez, tirou centenas ou milhares de fotos e aí você bateu o olho e escolheu aquelas mais legais, tratou, cansou. Ah, depois eu vejo o resto. Publicou nas suas redes sociais, deu todos os likes que queria e aí no dia seguinte você já está de volta à sua rotina e aí você nem pega para ver o resto do que você tem lá. Eu tenho certeza que todo mundo que está aí vendo esse vídeo tem pelo menos algumas dezenas ou talvez centenas de imagens que deveriam ver a luz do dia e estão lá escondidas como apenas dados gravados num HD, num computador, num smartphone, estão na nuvem, né? Sem que ninguém possa ver. Então, quantos encontros, umas frases que eu pus aqui, ó quantos encontros com familiares e amigos se resumiram aí a uma ou duas fotos compartilhadas no WhatsApp depois que terminou o encontro e o resto das fotos nunca ninguém viu? Quantos bons cliques autorais que você fez na sua vida num momento interessante e tal e que não chegaram ao seu público-alvo? Quantas fotos que talvez você não tenha feito o melhor tratamento quando clicou e que agora, olhando de novo com um novo repertório, com novas técnicas e tal você pode dar uma nova interpretação para elas e assim ter imagens ainda melhores. Então, entre outras coisas eu vou mostrar algumas fotos para vocês porque isso acontece muito comigo. Por conta aqui do canal eu saio para fotografar com muita frequência para fazer review de lente, review de câmera para testar coisas que eu recebo aqui que vão virar vídeos no canal ou simplesmente para temas do canal. Então, eu vou fazer o vídeo com dicas de fotografia noturna. Então, eu tenho algumas fotos e algumas outras eu vou sair para a rua para clicar. Eu vou gravar um novo curso como o meu curso de composição e fotografia. Tem muitas fotos que eu já tenho prontas e vou comentá-las no curso mas tem outras que eu penso este assunto, ele existe, é sobre composição e eu não tenho muitas fotos nesse estilo, nessa ideia. Então, vamos lá produzir para ilustrar o curso. Fora o trabalho de clientela. Então, eu produzo muito produzo muito e há muitos anos. Então, eu tenho dezenas de milhares de fotos. Não são poucas, são muitas. Com alguma frequência eu reviso apago coisas que eu chego à conclusão que não tem valor mesmo. Algumas eu, ah, essa aqui eu daqui a pouco trato ah, e na correria do dia a dia eu esqueço. Mas, de repente, de tantos em tantos eu falo, não, peraí. Eu não preciso ir sair para a rua para fotografar de novo. Eu tenho fotos nesse assunto. Vamos lá, vamos procurar nesse disco aqui do computador eu vou achar alguma coisa. E nesses dias eu acho fotos interessantes. Por exemplo, esta foto que eu vou colocar lá na tela eu já tinha feito, tinha tratado e não tinha publicado porque eu não tinha gostado do tratamento final dela. foi quando eu fiz o review da lente ZEISS 21mm uma grande angular espetacular que os meus amigos lá da loja PortSar me emprestaram. E essa foto, eu gosto da harmonia como o arco combina com as árvores e com o bambuzal. Então, como as coisas conversam harmonicamente em termos de forma e composição eu gosto demais dessa foto. Mas nunca tinha chegado a uma conclusão adequada de tratamento e acabei esquecendo dela. Um dia eu peguei essa foto abri no computador a Cris estava aqui do lado pintando e aí eu falei para ela o que você acha dessa foto, Cris? Ela olhou, olhou e começou a fazer observações sobre luz e sombra contrastes e coisas do ponto de vista dela desenhista e pintora que ela achava que poderiam ser diferentes nessa foto. E ao aplicar as ideias dela eu tive que fazer um recorte desse arco de concreto para dar um tratamento nele diferente do resto da foto para equalizar melhor certos aspectos de textura de luz e sombra e aí chegou no ponto dessa foto chegar à vida. Ou seja, eu precisei de ajuda. Esse é um dos pontos que pode fazer com que muitas fotos suas não estejam chegando lá. Talvez você precise de ajuda. Se ajuda com tratamento de preto e branco tem muitos cursos aí eu tenho um curso de fotografia em preto e branco de tratamento e tem muitos cursos de Photoshop presenciais e online que de repente você pode. Se composição também tem o curso de composição ou você pode buscar cursos variados que tem aí no mercado ou algum fotógrafo ou fotógrafa que você conheça que você pode pedir opiniões. Deve ter algo que você possa com a ajuda de alguém evoluir no seu trabalho. Vamos ver uma outra foto. Esta foto aqui. Esta foto ela nasceu quando eu fiz um review da Sony A73 que o pessoal lá da locadora HDV Lock emprestou para mim. E eu estava com uma lente da Canon EF 24mm 1.4L que tem um desfoque lindíssimo usando um adaptador na Sony. E esta foto por qualquer razão que aí eu não faço nem ideia do que houve eu nunca sequer tinha tratado esta foto. Acho que eu na correria do dia a dia escolhi as fotos que eu pus no review devo ter evitado esta foto porque sendo ela vertical num vídeo quando a gente faz review eu tento privilegiar fotos horizontais pela natureza do vídeo ser horizontal e eu acho que por esta razão esta foto ficou e eu esqueci e passou um tempão porque eu cliquei ela se eu não me engano em 2018 então passou um tempão para que eu estivesse revisando fotos e procurando outras imagens no computador eu encontrei e falo nossa mas esta foto é bonita do viaduto de Santa Efigênia no centro de São Paulo o desfoque está lindo está equilibrado a luz e sombra estão legais eu dei um ajuste fino no tratamento mas esta foto já estava pronta e bonita do jeito que eu gostaria e eu nunca mexi nela então de alguma forma esta foto ficou simplesmente perdida no meu disco rígido e eu acho ela uma ótima foto aí o que eu fiz com essas duas que eu já mostrei para vocês postei no Instagram porque assim de repente se alguém quer comprar uma impressão fine art do meu trabalho ou uma impressão se não acabamento fine art mas de bom custo-benefício como eu faço com o pessoal do Clube dos Quadros aliás lembrando que tem cupom de desconto com o Clube dos Quadros na descrição do vídeo tem o link tem o cupom então se você vai fazer uma impressão emoldurada já tudo prontinho numa ótima relação custo-benefício fala com o Clube dos Quadros e usa o meu cupom que tem desconto então de repente alguém vê no Instagram vê no meu site e vai poxa eu queria essa foto na minha parede se eu nunca tivesse desenterrado essa foto do meu computador isso não teria a chance de acontecer e a versão colorida dela vai para banco de imagem então posso faturar mais um dinheiro também em banco de imagem quantas opções eu tenho para uma imagem que eu deixo de ter quando eu largo ela perdida no computador e essa aqui é um caso que ela já encontrou clientes esta aqui outra foto quando eu estava fazendo o review agora eu não lembro se era o review da iOS R6 da Canon ou se da RF 85mm 1.2L porque em algum momento eu estava simultaneamente com esses dois equipamentos e essa foto veio daquele processo de fazer o review e é uma fotografia de rua dentro do meu estilo que eu ainda não publiquei quando eu gravo esse vídeo mas quando esse vídeo for ao ar essa foto já estará lá no meu Instagram eu não acho que seja tanto uma foto que vai encontrar clientes de impressão ou que tenha um lugar num banco de imagens mas é uma foto autoral dentro do tipo de foto que eu gosto de fazer com um conjunto de linhas com um conjunto de geometrias coisas que eu tenho apreço na composição com a observação do momento decisivo aquele momento específico do clique onde a pessoa que está andando ela está entre duas linhas com uma posição de perna que não é torta não é estranha uma posição de um passo então eu gosto e quando eu fotografo pessoas na rua eu observo exatamente onde ela está com o pé para ter um desenho do corpo da pessoa naquela posição eu gosto dessas coisas e essa foto atende a todas as geometrias e coisas que eu gosto numa fotografia de rua e de novo eu não tinha nem feito o tratamento dessa imagem estava o arquivo hall aí eu peguei e falei não é possível por que eu nunca mexi nessa foto não faço nenhuma ideia de por que eu nunca mexi nessa foto mas aí eu peguei tratei e agora ela já está no meu instagram dá uma chegada lá para ver porque quando eu gravei não está mas quando esse vídeo chegar até você ela já está lá outra foto aí deixa eu voltar aqui o zoom e vou colocá-la inteira na tela de novo uma foto de rua com as geometrias conversa com a foto anterior porque tem uma divisão ali entre essa pessoa que está sentada esperando num lugar que parece vazio e o único outro ser vivo ali é um pombo e o pombo está tomando banho numa poça d'água é uma imagem que tem o tipo de isolamento que eu gosto quando eu faço fotografia de rua porque a cidade é uma metrópole cheia de gente eu moro em São Paulo São Paulo é totalmente atolado de pessoas e eu gosto desses espaços porque isso é contraditório com o que São Paulo é São Paulo é lotado eu gosto de mostrar vazio São Paulo é cheio as pessoas se trombando eu gosto de mostrar as pessoas com espaço essas relações que eu gosto na minha fotografia autoral estão nesta foto que ela veio eu cliquei com a minha iOS RP e com uma lente EF24105 F4L da loja Portsar que eles tinham emprestado pra mim vejam quantas fotos nasceram das empresas parceiras e apoiadoras deste canal os links de todo mundo que eu estou citando aqui estão na descrição deste vídeo e eu lembro que eles emprestaram a EF24105 que eu não cheguei a fazer um review é de geração 1 que a gente tem a RF24105 aqui no canal eu não fiz da EF de geração 1 que é uma lente que eu tive que tinha uma vendendo na Portsar e eu peguei pra fotografar fazer umas fotos e na época eu comentei no Instagram eu postei o link dessa lente lá no Instagram e a lente acabou vendendo então a gente pensou a loja não tinha mais uma lente dessas naquela ocasião então não adiantava colocar um vídeo sobre ela naquele instante de tempo e por isso acontecer acabaram as fotos ficando e essa é uma foto legal daquele momento daquele dia em que eu peguei essa lente pra fotografar e que ficou largada aqui no computador então o que eu quero que seja a moral da história desse vídeo talvez seja interessante uma das morais da história talvez seja interessante a gente clicar um pouco menos e ter mais tempo para tratar as nossas fotos publicar as nossas fotos imprimir as nossas fotos escolher um lugar na parede pra pendurar as nossas fotos e assim por diante mandar fazer um fotolivro com as nossas fotos e aí quando tem aquela reunião de amigos e parentes mostrar tudo ou criar álbuns online compartilhar com as pessoas talvez possamos clicando um pouco menos e assim clicando até um pouco melhor porque o processo fica mais filtrado que a gente converse mais com essa fotografia e faça essa fotografia conversar mais com o público com as pessoas que estão nas imagens e assim por diante porque acumular imagens que nunca chegam a lugar nenhum fora o caso da Vivian Meyer não tem muitos casos de pessoas que são descobertas assim e o seu trabalho revelado e tal e além do que é mais interessante a gente fazer isso durante o nosso tempo durante a nossa vida enquanto aquelas pessoas ainda estão lá pra que a gente possa compartilhar disso com elas essa é uma das das morais outra coisa é que se a gente simplesmente olha pra uma foto não vai muito com a cara dela e apaga a gente perde uma chance enorme de quando nós formos outra pessoa no futuro ou seja dali um ano dois anos a gente estudou a gente leu a gente se preparou mais a gente gostou de outras coisas a gente mudou então a gente é outra pessoa a gente poderia olhar pra aquela foto que num tempo anterior a gente não gostou e agora a gente olha e fala nossa onde que eu tava com a cabeça de não gostar disso aqui essa foto é ótima deixa eu dar um tratamento aqui que combina comigo hoje e vamos colocá-la a público então quando a gente simplesmente sai apagando o nosso material a gente pode perder a chance de revisitar as nossas próprias memórias e a nossa própria criação que num dado momento de tempo pode não combinar com a gente mas vai saber o que acontece no futuro esses são alguns pensamentos que eu diria que são pertinentes e existem outros e aí eu quero a participação de vocês o que você pensa disso? você aí tem imagens que não chegaram à luz do dia por alguma razão? por quais razões? foi por falta de tempo? falta de interesse? falta de motivação? o que te aconteceu que fez com que você deixasse uma imagem perdida no seu computador ou no seu smartphone? o que que houve pra que isso acontecesse? pra que esse acúmulo de imagens se tornasse esse empilhamento de dados que nunca chegam no mundo? divide aí vamos conversar vamos dar prosseguimento a essas ideias nos comentários e a gente se vê minha gente num próximo vídeo lembrando que vocês podem se tornar membros apoiadores deste canal apoiadores junto a apoia-se você pode comprar os meus cursos de fotografia cursos online tudo tá lá no meu site descrito membros apoiadores e alunos dos cursos online tem acesso aos grupos de telegrave e whatsapp onde eu estou diariamente trocando ideia com o pessoal lá tirando dúvidas muita ideia de vídeo aqui do canal sai dessas conversas lá no grupo então compre meus cursos torne-se apoiador seja membro e a gente se vê num próximo vídeo até mais tchau 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 Obrigado.